isso aqui merece um vídeo por que? sei lá mano, se vocês divergem nesse jogo eu não tenho o que fazer né no youtube então eu vou postar o que eu encontro e aí galera, se tu encontrasse na coisa, parece que eu vou vir no primeiro acho que eu vou jogar de Roger Roger? outro que eu jogo de Gubb, dependente o Gubb pode me salvar ah, então eu vou ter que guiar jogador como o Gubb, jogador como o Gubb eu tenho muito easy no game sabe, isso é o produto de ficar jogando muito né? o único problema é que eu não tenho o negócio do Gleeson já começou eu sou o Flash Boxe, tu não é o pensador, para isso para de ficar com a mão aqui, acho que tu não é o pensador não, Boxe aí ele não para tu não para, machu, tu não para já veio uma máquina, já veio uma máquina já veio a máquina pra mim não abriu abriu ai, que deve ter um burgueta, ai, tem um light ali socorro tem que ir tacado no chão interessante tu tá me zoando que tu errou tem que aceitar no amarelo ou no branco, porra tu boca oita porra vem cá vem cá não, 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 não não salvei existar tu tá errando toda hora, isso era isso é porque tu ficava segurando, antes de segurar mas foi que o meu negócio solta sozinho é pra mim não solta vira, vem pra cá, vai peraí, peraí tem um boxe filha da puta não corre salvei vem sai daí bu não seja bu cara eu não me jogue é a primeira vez que eu jogo ai, mano, já levei duas pancadas ó, tem outra máquina tem duas no mesmo lugar não é tão raro fazer duas no mesmo lugar e eu já tô morrendo perigão de ajudar o globo é o rapidão lá aquele personagem lá que corre do flash mas é que o porém é o fato que ele faz as máquinas muito mais lento do que o unboxing mas pra segurar, Glemy só pra tu acertar o timing mesmo que é mais fácil mas só que tem o dedo é maior do que o dedo o que é isso é o que é isso? eu fudei pra tudo, sabe? o que é isso? vai para trás daqui vai para trás de alguma coisa tenta distrair ele para trás da coisa algo do tipo o bicho não te vê F F F F F de Free Fire de novo foi bom te conhecer o importante é que consegui o importante é que consegui muito isso isso significa muito 16 é só usar os códigos né não é pra tu conseguir teu primeiro personagem é que eu menti usar o glister usar o glister o glister é o contrário do goob é a mesma coisa que a express mas só que ele é forte pra pessoa o problema é que eu percebi 50% no dend pegar o glister é é porque 3 interrogação é dend twist e dend né Biel deixa eu ver quem é não precisa de 50% do glister bichão twist e glister mas agora é porque eu não encontrei ele ainda né por isso que ele não tá parecendo pra mim é mas pra mim eu sei muita coisa eu tipo tenho todos os personagens como os monstros menos o dend por causa que o dend você sabe o dend não tem como jogar porque pra tu pegar o dend tu precisa vamos de novo bora de ADM né temos que temos que se disfarçar pra ninguém ver nós não não pop não pop não sai daí sai daí só pop jogar só e vamos embora pop vamos trolar ela fica aqui fica aqui ela vai vir de novo ela vai vir de novo veio de novo parei parei fica aqui trolar ela no último segundo vai bichão muito lego ela nem notou a bichão ficou uma paradinha assim de boa riscou da igreja agora pra ninguém ver nós vamos fingir que nós não existe não é o Glam é o único jeito recomendo tu comprar a ticha a ticha é mais rápido que o próprio Bub mas o Glysten ele é raro Glysten e Glysten é raro mas só que eu já achei ele muita vez em quais andares quando eu comprei quando eu comprei o Glysten literalmente o Glysten na porrada deve ler pode ser em qualquer um andar já encontrei no floor com o Rod só tem um Rod então devia pegar o Rod só pra ter sorte até porque afinal não é o mas eu acho o Trisdent Dandy ah mas só que ele não é ele não é de origem na paixada prepara o Trisdent Dandy literalmente é a skin de mais trilha do Roger nem é tão difícil pegar a mais trilha do personagem pô é fácil só que tem que fazer 60 máquinas com esse Roger é o problema né e tu ficou jogando com o Roger o tempo todo pra conseguir isso? não tu não precisa fazer muita máquina pra pegar a skin dele não é tanta máquina assim não como você pensa mas só que não muda nada só isso meu Deus três máquinas juntas sacanagem aqui do teu lado aqui tem três máquinas juntas eu vou eu vou fazer a metade da máquina aqui pra tu tu fazer logo a toda da máquina é como é que tu pega o item do Roger do Roger? o item do Roger mais três é o Twisted Twisted peraí eu deixei uma máquina da metade ah não errei peraí tem a mesma coisa que vem tem que tomar corredor de texas de um bichu vinha atrás de tu sabia? é tipo aí ó corre velho se esconde atrás desse negócio aí é vai 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 do ananú ou ananá ananú fugiu foi será que já sangra já fugiu o bicho tá aí de tu ainda sério eu não acredito eu tô vendo o bicho andando meio pra garim atrás de tu aí na janela eu vou terminar essa outra máquina aqui viu não termina a outra logo ela tá mais perto solta a máquina solta a máquina não 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 bugou solta a máquina não salvei armanú veio um por frente e um por trás lá ele eu fui deles ah não ferrou na próxima eu acho que eu vou usar ticha pô que ticha é melhor não é não guilherme tem um bichinho atrás de tu não não me diga que outro aqui perto da máquina aqui ó deixa a máquina fez protom a maioria mas tu ganha um pouco com o inchor se alguém fazer a máquina é por isso que eu fico que eu ganho o inchor vila vamos morrer de novo pro carro que eu fui mulher pra não usar ticha pra eu usar ticha porque a ticha é muito melhor do que tu usar o Roger pra tu que pra mim é uma mesma é porque o Roger é mais pra jogar sozinho né pra formar o inchor porque a ticha é o jogador dos dedos dos dedos já ganhei 36 isso que negócio fácil é um pouquinho difícil mas eu só queria se você curtiu se tu for de Roger porque o Roger tem uma coisa dele que é malucada morri 13 inchor me diverti eu só queria E aí